Galera, terminamos aqui de desembaraçar e deu o trabalho. Agora, pense numa cachorrinha que não gosta de cortar a unha. Ela odeia cortar a unha. É um trabalho cortar a unha dela e ela é velhinha. Então tem que tomar bastante cuidado para não machucar ela, entendeu? Porque ela recusa, ela puxa a pata. Às vezes é perigoso pegar um vaso sanguíneo aqui e machucar, sangrar. Normalmente, quando o cachorrinho está dando muito trabalho para cortar, a gente vira a patinha para trás aqui. Que aí eles ficam mais tranquilos, entendeu? Resiste menos. Essa parte aqui é perigoso você acertar o vaso sanguíneo do cachorro, sangrar. Aí o cachorro toma trauma de cortar a unha, entendeu? Esse aqui é o cortador de unhas, né? E a unha dela está grande, viu? Super grande. Vocês viram aí que ela ficou mais tranquila, né? Com as patinhas viradas para trás. Parece que a maioria tem medo de a gente machucar eles. Agora, galera, é o seguinte. E agora a gente vai iniciar a tosa. Que nem eu falei no início do vídeo lá, né? O cliente queria que eu raspasse ela. Então a gente vai procurar fazer uma tosinha mais alta. Só que não ficar raspada, não ficar feio, né? A gente vai usar aqui a lâmina 30. Adaptador número 4. E vamos iniciar a tosa. Eu acho que vai ficar legal aqui. A gente vai ficar satisfeito. Se você pegar um cachorro desse aqui e raspar ele, não fica legal, entendeu? Tirar a característica do cachorro, né? Da raça. Vou fazer uma tosa aqui legal. Essa aqui é a chamada tosa bebê. Aí tem tosa bebê para todo tipo de raça. Aí no caso, essa aqui é a tosa bebê da raça específica e o que chai. Tem tosa bebê, shih tzu, yasa. Muita variedade de tosa. De raças também, né? Mas eu acho que o cliente vai gostar da tosa. Vai ficar mais satisfeito do que pegar o cachorro raspado, né? Vai ficar legal. Aqui eu estou deixando o máximo de beiro possível, né? Para ficar uma tosa legal. Não vai ficar raspado, né? Com as patas finas demais. Você já vê quem vai dando resultado. Entendeu? Aqui a gente faz com adaptador. E no final a gente vai finalizar com a tesoura. Que é para tirar esses excessos daqui. Essas partes que ficam falhadas, entendeu? Agora, galera, que eu estou ficando assim mais desacanhado, tá? Para falar nos vídeos. Que eu sou meio... Não gosto muito de estar conversando, não. Entendeu? Faz como a gente está vendo que está tendo resultado aí no YouTube, né? Está tendo visualização. A gente tem que fazer um esforço, né? Eu acho que o ciclo também não ajuda muito. A galera que é de escorpião, eu acho que vai me entender, né? O escorpião é meio tímido para uma esposa e para outro não. Não sei se faz sentido, né? Mas cada um tem a sua forma de expressar a sua timidez, né? Então é isso aí, galera. Vai acompanhando o passar-parceio da Tosa BB no Yorkshire. Já, já a gente volta com o resultado da Tosa aí. Para vocês dar uma olhada. E aí o que vocês acharam aí da Tosa. Eu expliquei no início do vídeo. O cliente me fica raspar esse cachorrinho aqui. Eu não tive coragem de raspar, não. Fiz a hidratação. Desembaracei o pelo todinho. Ficou um pelo bonito, ó. Sedoso, né? Para você ver que não vai ficar um cachorro raspado. Eu acho que o cliente vai gostar. É isso aí. Já, já vocês vão ver o resultado. Quando finalizar a Tosa. Vai ficar bonitinho. Não é todo mundo que gosta de fazer vídeo, né, galera? Eu geralmente eu posto no status do WhatsApp. Instagram. Eu tenho uma página no Instagram também. Depois, se vocês puderem seguir por lá também. Eu posto pouco vídeo. Mas no YouTube e no TikTok eu estou postando mais. Agora que eu abri esse canal aí. Decidi postar os vídeos. Divulgar o meu trabalho, né? Eu passo atendimento em domicílio também. Em Brasília. Então, é bom a gente estar sempre divulgando, né? A galera que me conhece sabe que falou em vídeo. É comigo mesmo. Diogo Raizão. Esse gosta de vídeo. É isso aí, galera. Olha como é que está ficando aí. Está ficando legal. Não vai ficar raspado. Não vai ficar feio, né? Já vai aparecendo o resultado, né? Estava todo embaraçado. Esse cachorrinho aqui. Todo embaraçado mesmo. Às vezes na câmera aí não pegou o ângulo dos nós, né? Achei muito nós. Muito nós mesmo. Inclusive eu tive que pausar o vídeo. Que eu tive que ter mais atenção aqui. Mais cuidado para não machucar o pet, né? Na hora de desembaraçar. Está perigoso. Essa ferramenta que eu expliquei para vocês aí. Que é chamada desembolador. É uma ferramenta amolada. Então, cuidado é pouco, né? Para não machucar o animalzinho, né? Então, é isso aí, galera. Como é que está ficando aí? Já já eu volto com a finalização. A gente vai finalizar na tesoura. Essas partes que ficam falhadas e tal. Vai ficar legal. A cliente vai ficar satisfeita com certeza, né? Então, já já a gente está de volta aí para mostrar. Como que vai ficar o final da tosa. Beleza?